Bem-vindos ao programa Alma Querida. Nesse programa, o doutor Adão Nonato, advogado, psicólogo e psicanalista, responde as perguntas enviadas por e-mail. É com muito carinho que estamos ao lado do nosso querido doutor Adão Nonato. Como vai, doutor Adão? Bom, graças a Deus, tudo bem, doutor? Alegria imensa estarmos juntos novamente para mais um Alma Querida. Antes de darmos sequência, eu queria pedir para os nossos queridos ouvintes fazer uma ligação. É uma ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil que você faça, porque vai ser pelo 0800-121838. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova. E vai ficar sabendo como é que você pode, em se tornando sócio, nos ajudar a levarmos adiante essa tarefa de divulgação dessa santa doutrina, que é a doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos que possam nos ajudar nisso aí. Isso, todos convidados a fazer parte desse Clube da Vida. Doutor Adão, no programa anterior, nós ficamos de concluir um e-mail de um senhor, de um pai, que está em dúvida de qual o momento ideal para falar que o filho, no caso, é filha dele, foi adotada. O que aconteceu? Para que todos se reportem desse e-mail dele, eles, quando namoravam, sofreram um aborto. Depois fizeram uma fertilização in vitro, um tratamento, e ela, a mulher, ficou grávida de dois gêmeos. E também sofreu aborto. Resolveram, então, adotar. Adotaram que hoje é uma menina de quatro anos. Linda, saudável. Mas, em seguida, em viagem, ela engravidou naturalmente de um menino, que hoje tem dois anos. Então, a pergunta dele é essa. Qual o momento ideal para falar para essa menina, que hoje tem quatro anos, que ela foi adotada, para que ela não sofra bullying, ou qualquer tipo de bullying na escola ou na sociedade? Qual é o momento que ele poderia falar para essa menina? Em primeiro lugar, nós agradecemos o e-mail e queríamos dizer o seguinte. Não é pelo fato de ela ser adotada que ela vai sofrer bullying. E tem uma coisa muito importante com a qual você precisa tomar cuidado. Você já ouviu falar da famosa lei de atração. Nós atraímos tudo aquilo em que pensamos. Então, se você fica na expectativa de que a sua filha vai sofrer bullying, de certa forma, você está atraindo isto para a vida dela. Não é uma coisa boa de se fazer. Então, pensa que ela vai... E outra coisa, tem que fazer ela sempre se sentir muito bem, cheia de energia. Assim, ela não vai ser vítima de bullying em razão da adoção. A outra coisa importante, que é o objetivo do seu e-mail, que você pergunta, quando é que você vai falar para ela? Quando é que vale a pena dizer que a criança é uma criança adotada? Ela já tem quatro anos, então eu posso dizer para você. O ideal é que você fale desde agora. Mas como é que você vai falar? Isso eu já devia ter falado antes. Porque é uma coisa como se você fosse semeando alguma coisa que vai dar fruto mais tarde. Já passei por essa experiência. Então, o que acontece? Agora ela já tem quatro anos. Você poderia ter começado a contar para ela, desde antes mesmo dela começar a falar que ela era adotada. E como é que você conta? Não é dizer, você é adotada, porque ela nem sabe. Mas vai dizer que papai e mamãe não podiam receber você diretamente. Então, papai e mamãe rezou, pedindo para o papai do céu, e papai do céu escalou uma outra pessoa muito amorosa para ser uma espécie de mensageira entre o papai do céu e o papai e a mamãe. E essa pessoa tinha a tarefa de trazer você. Você ajudou nisso. Explicar que o Espírito provavelmente tenha ajudado nisso. E nessas condições desse pedido, você foi atendido, daí a necessidade de você ter gratidão. Muita gratidão a quem te encaminhou a nós. E muita gratidão a quem foi o mensageiro para trazer você até nós. Gratidão por papai do céu e gratidão por essa pessoa que trouxe você até nós. Então, quando você nasceu, mamãe e papai tomaram conta de você, você é de papai e de mamãe, e papai e mamãe tem uma gratidão muito grande por aquela pessoa que trouxe você. Gratidão que você também deve ter. Nós estamos falando da mãe biológica. A criança não vai entender nada. Aos dois anos de idade, ou se não um pouco menos. Aos três, aos quatro, aos cinco, de repente ela vai parar e vai fazer assim. Ela vai começar a chorar. E quando começar a chorar, ela vai falar, mas é isso, é isso. É, né? Mas aí não vai doer tanto, você já pode falar em gratidão, não vai doer tanto como se ela soubesse desde o começo. Depois, a outra coisa que eu gostaria de abordar é a questão da adoção em si. Essa questão é muito importante por uma circunstância muito simples. Na realidade, nós temos que fazer aquilo que Jesus disse. Quem é meu pai? Quando ele estava comendo com o fariseu, e chegaram, as pessoas disseram, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e vieram te buscar. E ele disse, quem é meu pai? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele fala isso olhando para as pessoas que estavam ali naquela sala. E ele disse, na verdade, vos digo, que todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ou seja, para ser irmão do Cristo, você precisa fazer a vontade do pai. E ele estava falando ali de prováveis adoções. Compreende? E quando se faz isto, é importante ter em mente que se você está trabalhando para Deus, o outro precisa saber disso. E se você está trabalhando para Deus, aí você não vai temer nada. Falar para o seu filho, ele falar, eu quero conhecer minha mãe, eu quero conhecer meu pai e tal, e ficar bravo com você. Porque ele toma consciência de que você não é o pai biológico dele, nem a mãe biológica. Então, é importante começar com essa história como se fosse um conto de fadas. Exatamente. Uma fada bonita, que trouxe, maravilhosa e tal, né? Que trouxe para você, para o papai e para a mamãe. Papai e mamãe são muito agradecidos a ela, para depois descobrir que essa fada é a mãe. E tem pessoas que escondem isso, né? Exato. Isso é um mal muito grande para o filho. Quando ele descobre. Exatamente. Agora, por que eu disse que tem que ser os pais a contarem isso? Porque ele, provavelmente, a nível espiritual, ele sabe, tá? Sim. A nível espiritual. Até no e-mail, parece que ele disse que a criança tem uma ideia de que tenha sido adotada. E, doutor Adão? Eu me lembro disso. Eu me lembro disso. De que, muitas vezes... A criança tem mais essa ideia, né? Isso. A ideia de que é adotada. Ela já sabe. Ela já sabe disso. Ela já sabe. Ela já sabe, porque foi programada espiritualmente. Então, isso tem que ser passado para a criança. Compreende? E é uma coisa boa que se passa, assim, como se fosse um conto de fada. Fala para a criança, a criança fica sabendo. É importante falar com ela que ela também participou de todo esse acerto que ela queria vir ficar com papai e mamãe. Está entendendo? E que papai e mamãe pediu a papai do céu. E que papai do céu ajudou. E que veio alguém para trazer para papai e mamãe. Aí, um dia, ela vai saber. Quando ela dá assim, ela faz assim. Mas, então, é isso? Assim, assim, assim. Exatamente. Provavelmente, ela vai chorar. Vai ter uma crise. Mas, não é a mesma crise que teria se soubesse já numa idade e tivesse vivido até ali sem falar nada. Exato. Ah, era isso, então, que vocês queriam dizer quando me contavam aquela história? E essa história pode ser repetida várias vezes. E vai ficando lá, como se fosse um conto de fadas. Porque aí, quando a criança descobre o cliente, ela não vai ter a reação que teria se não soubesse. Exatamente. Exatamente. Você queria pontuar mais alguma coisa a respeito da adoção? Ou a gente pode ir para o outro e-mail? Podemos ir para o outro e-mail. Se bem que a adoção tem tanta coisa para falar. Mas, um dia, podemos falar especificamente sobre a adoção. Porque todos nós, na realidade, somos adotados. Só que nós não damos conta disso. Quando você decidiu reencarnar, lá no plano espiritual foi feita uma reunião. Seu pai e sua mãe te adotaram antes de você nascer. A diferença é essa. Nasceu direto. Exatamente. Mas nós fomos adotados. E aí, quando nós nascemos, nós recebemos tanto amor de nossos pais, o desafio qual é? É que nós comecemos também a ser adotantes. E os primeiros que nós adotamos são os nossos pais. Como? Aprendendo a amar os pais. Depois adotamos irmãos, adotamos avós. A vida é feita de adoções. Então, quando alguém adota alguém, está fazendo uma adoção em um nível muito mais avançado. Jesus diz assim, se há mais apenas aqueles que vos amam, o que meto tereis? É a mesma coisa para perguntar. Você só ama aqueles que são fruto do seu ventre? Doutor Adão, o próximo e-mail é de uma alma querida masculina, que, na verdade, ele reporta um e-mail anterior, que ele contou um sonho. E o senhor, nós aqui, nós deciframos esse sonho para ele. E ele agora coloca mais alguns detalhes das impressões dele a respeito desse sonho. Ele começa assim. Assisti ao comentário sobre o... Antes de você continuar, Adão, deixa eu interromper para falar uma coisa. Pois não. Nós não esgotamos o sonho, nem explicamos o sonho no programa Tecnológico. O que nós dizemos é o seguinte. O próprio Freud dizia que você pode passar a vida inteira analisando o mesmo sonho. Porque cada associação que o sonho traz é como se fosse outro sonho. Então, veja que coisa interessante. Nós falamos sobre o sonho dele. Agora, isso já eliciou, já provocou que ele trouxesse outros dados, outros detalhes do sonho. É como se fosse um outro sonho. Isso, informações dele mesmo. E nós vamos ficar abrindo isso, tá? E vai abrindo. É por isso que a interpretação de sonhos é uma coisa muito bonita, muito gostosa. Mas além de nós nos tornarmos capazes também, hoje em dia, já não estamos mais vivendo a época do Freud, ainda hoje mesmo eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que teve um sonho e veio falar comigo no intervalo de um outro programa. E eu explicando, e o que você está dizendo no plano material significa isso, no plano etérico isso, no plano astral isso, no plano espiritual isso. E veja, a nível cósmico da sua própria evolução significa isso. A pessoa ficou boquiaberta de tanto significado que tinha o sonho dela. Compreende? A nível fisiológico, tudo. Porque o plano espiritual está conversando conosco. O Freud não sabia que os espíritos, eles nos passam informações, muitas vezes, em forma de sonhos. É interessante que no livro Aconteceu na Casa Espírita, o diretor da casa e mais o diretor de doutrina, o presidente e o diretor de doutrina, o presidente estão ambos no plano espiritual e eles recebem informações do que vai acontecer no centro espírita. E aí o presidente pede e pergunta para eles, eu posso ficar sabendo disso, lembrar do sonho quando acordar? E os espíritos, não, mas você vai ter uma mensagem, está entendendo? Onírica. Vai ter uma espécie de uma imagem de sonho para você. E ele acorda com o sonho de que as paredes do centro espírita estavam sendo rachadas, estavam tendo rachaduras nas paredes do centro espírita. É claro que essa rachadura era uma metáfora da rachadura espiritual que ia haver. E ele só fica sabendo disso muito tempo depois de muitas provas que acontecem no centro espírita, muitos processos pelos quais eles estão passando. Aí, de repente, o que acontece? Ele está na casa de uma pessoa. Como presidente do centro espírita, veja só, presidente do centro espírita, o que é? Ele tinha dez obsessores. Ser presidente do centro espírita significa que é capaz, tem que ser capaz. Não é santo. Tinha dez obsessores. E depois de muito tempo ele ficou com cinco obsessores. Aí, de repente, ele vai na casa de uma colaboradora que estava com dificuldade, chega lá e ele tem um ato de caridade. Nesse ato de caridade ele entra numa vibração tal que os outros cinco obsessores são afastados. Quando ele fica sem os cinco ou outros obsessores, ele... Israel, que era o diretor de doutrina, estavam juntos, né? Aquele sonho da rachadura nas paredes não era na parede física. Aí ele entra no contato, na significação espiritual. Veja o que aconteceu com tal coisa, com tal coisa na reunião mediúnica, na região, na reunião de paz e tal coisa. Nossa, olha só, é a... Nossa, precisamos tomar cuidado. Pois que as rachaduras eram no centro espírita, no outro nível. Agora, o livro não fala isso. Agora, eu leio o livro, nós fizemos mais de trezentos seminários sobre este livro. Em casas espíritas, né? Todos aqueles que dirigem casas espíritas, vale a pena ler esse livro. Sim. Aconteceu na Casa Espírita. O médio é o Emmanuel Cristiano, lá de Campinas. E o espírito que dita o livro é a Nora. É o espírito Nora. Então, nós poderíamos levar adiante. A rachadura era também, a nível espiritual, para o próprio diretor do centro espírita. Era uma rachadura entre o passado e o presente. Era uma rachadura entre as convicções dele. Quer dizer, um sonho tem múltiplas significações. Aqueles que são especialistas em simbólica, ele diz o seguinte, que um sonho, ou um mito, ou um símbolo, ele tem pelo menos sete níveis de significação. Então, imagine, o nosso irmão aí, essa alma querida, manda um sonho, nós analisamos. Sim. Ele já manda agora uma espécie de sonho sobre o sonho. É, ele diz o seguinte, assisti ao comentário sobre o sonho que enviei, toda semana eu procurava no site se o alma querida havia analisado o meu e-mail. Era como se ele estivesse sonhando mais ainda. E ele diz, pois nem sempre posso assistir ao programa de TV. De fato, a maioria parece-me que vê mais por internet, né? Quando criança, morei no distrito de uma pequena cidade com minha tia. Na estrada, sentido a sede do município, morava meu pai, minha mãe e meus três irmãos, que trabalhavam em uma fazenda. Minha relação com meus pais teve de ser interrompida, pois, quando nasci, meu pai e minha mãe, sou o mais velho, viviam com meus avós maternos. Tinha duas tias. Viviam com os avós? Isso, com os avós maternos. Tinha duas tias, irmã de minha mãe, que eram deficientes. E um dia, uma delas jogou uma pedra no berço onde eu estava. Por isso, meu pai passou a me levar para a casa de minha avó paterna de manhã, quando ia trabalhar e, à noite, me trazia de volta. Com o passar do tempo, comecei a ficar na casa da minha avó. E, depois de alguns anos, ela morreu. E uma das minhas tias paternas casou-se e me levou para morar com ela. Dentro de minhas limitações, tento entender. E hoje não tenho nenhuma mágoa pelo fato de não ter podido viver com os meus pais. Sou espírita, sempre frequento um centro para assistir às palestras e tomar passes. Sobre o sonho, eu digo o seguinte. Ele se passa na estrada, no espaço, entre a casa... Deixa eu fazer uma interrupção e só dizer uma coisa, porque são muitos dados. Sim. Eis aí um sonho que, se fosse em sessões de psicoterapia, demoraria algum tempo para ser analisado. Mas veja o que acontece. Inclusive, do ponto de vista espiritual. Imagine aquilo que nós já falamos várias vezes aqui, a questão da reunião espiritual, Dora. Como é que foi programada a encarnação desse espírito? É mais ou menos assim. Olha, vou fazer um acerto com você, que vai ser minha mãe. Ele não conseguiu ficar com a mãe. Mas você vai permitir que eu seja levado ao mundo. Vai ser o canal. E você, papai, mas eu tenho um acerto para fazer com outro espírito. O que é esse espírito? Meu avô. Minha avó. Ah, mas você vai ter que passar por uma experiência um pouco pesada. Porque vão encarnar com você mais dois espíritos que têm um karma bastante pesado. Serão as tias. As duas tias. Uma delas, inclusive, pode até ser agressiva. Essa que jogou a pedra no berço. Isso. Veja esse espírito, com quantos outros espíritos ele tinha que fazer acertos. É sempre uma bênção, né? Por isso que o Paulo de Tarso diz, de tudo dá graça, porque tudo concorre para o bem. Sempre uma bênção. Mas veja com quantos espíritos ele tinha que fazer acerto, esses parentes. Tias paternas, tias maternas, avó que morre. Então ele vem e vai passando num relacionamento com muitas pessoas ao mesmo tempo. São egos do passado. Espíritos com os quais ele estava comprometido. E ele vem e passa por tudo isso. Então, se ele se deixar levar por olhos de trevas, Jesus diz assim, né? Se os seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será luminoso e são. Mas se a luz dos teus olhos forem trevas, quão grandes serão as suas trevas? Então, se ele tiver olhos de luz, ele vai falar, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado vovó, obrigado vovô, obrigado titia, obrigado titia, obrigado titia, obrigado titia, obrigado titia, obrigado titia. São tantas tias que ele teve, né? Ele vai agradecer, porque foram oportunidades de relacionamento. E ele vai pensar, normalmente se pensa assim, mas o que é que tenho eu a ver com isso? Afinal de contas, eu não fui o responsável. E se não foi o responsável, como é que ele pode dizer que está passando por isso, se ele não foi o responsável? Se tudo que nos acontece na vida é atração nossa, nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, ele trouxe esse desejo de acerto com essa multiplicidade de espíritos, de seres, nesta encarnação. Bem diferente de alguém, veja, você pode até dizer que você é mais forte que os outros, né? Bem diferente de alguém que diz, eu sou filho único, nasci, vivi com papai e mamãe, até que eles morreram, ah, eles me fazem tanta falta e fica aqui, né? Filho único dificilmente tem esse impulso de ir para o mundo, porque filho único é chamado de ser de soleira, porque ele fica com um desejo muito grande de ficar em casa, porque foi tão paparicado que é difícil de ficar no mundo. Mas acontece que o paparico também é como se sufocasse, eu quero ir para o mundo. Vai para o mundo, não aguenta o mundo. Eu quero voltar para casa, está em casa, nossa, que coisa como é opressiva aqui, eu quero ir para o mundo. E fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É por isso que é chamado de ser de soleira, como se ficasse embaixo do batente da porta, saindo e entrando, saindo e entrando. Então, veja, você teve uma vida diferente, minha alma querida, uma vida diferente. Acerto com muitas pessoas. Aconselharia você a ter acesso a um disco, um DVD ou um CD que tem na Rádio Boa Nova? Não, acho que não tem na Rádio Boa Nova, mas deve ter em algum centro espírita por aí. Um CD nosso dizendo, a nova família. Como é que hoje você tem que fazer um acerto com muitos espíritos ao mesmo tempo quando você nasce em uma determinada família? Nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Tchau, tchau. No próximo bloco a gente continua com esse e-mail. Fica conosco.